Esse vídeo é muito longo, então a gente não vai ver ele todo, tá? A gente vai ver alguns pedaços. 50 minutos! Pois é, é o novo trailer... O trailer não, é o novo gameplay do Black Myth... Pô, é, o trailer... Do Black Myth Wukong. Mas tem várias coisas legais pra gente mostrar aqui. Então a gente vai pulando e mostrando os inimigos e tal, pra gente ver. Tá tudo em chinês, então, o que os personagens falarem, né? Mas a gente vai dar uma olhada aí. Pode dar o play, começar assim, porque esse ano aí a gente pode... Pode ver. Pode montar o volume? É, eu quero ouvir. Isso aí é o começo do demo? Então, a gente não sabe o que é isso. Se é uma demo que jogaram e tal. Eu acho que é uma demo que o povo jogou, porque... Que tá ali gameplay demo, mas a gente não tem certeza. Deve ser a demo que jogaram lá. Ué? 20 segundos, cut sim. Robson Ralf virou membro, obrigado. 20 segundos, cut sim. E aí, assim, esse trailer... Bem observado, hein? Esse gameplay, na verdade... Dá um pausa, dá um pausa, dá um pausa, dá um pausa, dá um pausa. Ó, você pode ver que aqui a gente tem... Duas partes, né? A parte da esquerda a gente vê ali que é a barra de vida, né? Tem uma barra azul embaixo, que eu acho que é de magia, e a outra barra é a estamina. Isso aí eu vi. É a estamina. E aí tem essa jarra aí do lado, que parece tipo a jarra do Sekiro, que ele recupera a vida daquele negócio ali. É, ou tipo a porção pra recuperar, né? É o Essos Flask. Frasco. Isso, exato. E aí, do outro lado a gente tem aqueles quatro negócios ali que são habilidades. E embaixo tem os espaços pra slot de alguma coisa que não tem nada ali no momento. É o negócio que vai ser colocado ali. Tem um tripé na minha frente, não tô vendo nada. É, bom. É tudo mais ali, vai lá. Esse jogo, nesse gameplay, quando ele vai enfrentar essas chefes aí, você vai falar, cara, muito Dark Souls isso aqui. Só que ele é um Dark Souls... Mais rápido. Mais rápido, né? Porque o teu personagem tem muito mais recurso do que no Dark Souls. Mas vai ter uns chefes aí sinistros, tá? Não, e são bonitos, cara. Não, o design de personagem desse jogo é sacanagem. O gráfico tá bonito também, né? Ele tá muito bem, olha o ritmozinho que bom, bem construidinho. Você vê que o jogo tá ficando redondo, cara. E essa cobra é uma cobra que... A cobra tá falando, sabe? Cobrona. Cobrona. E aí é legal que ele vai mostrar logo, logo aí de cara, ele vai mostrar que tem roupinha nesse jogo. Cara, esse jogo tá ficando bem sólido, hein? Isso que eu ia falar, tá legal, né? De ver assim. Ó, aí, ó, ele mostra que tem uma armadura, tem várias roupas e as armaduras... E olha só, essa roupa é toda feita de dinheiro, né? É. E aí, sei lá, eu imagino que deve dropar mais dinheiro dos inimigos, alguma coisa assim, não sei. Flixbus, a marca internacional de viagens completas da família... Maldito Flixbus, cara. Maldito Flixbus. Maldito que seja. Boa essa porcaria aí. Que porra. Aí, boa. E a performance, aparentemente, tá boa. Aparentemente tá boa, é. Porque realmente o cenário é bem denso, é bem complexo, né? É, não tá caindo. Em relação a... Tem os detalhes. É, ele correndo e voa umas folhinhas, assim, por onde ele passa. É, é. Bastante vegetação, né? Tipo... Aí é um altarzinho, que eu imagino que deve ser o save, né? Ele acende o incenso ali. É. E aí não só deve ser o save, a bonfire, como também serve pra fazer upgrade, né? Parece que é pra fazer upgrade de habilidade, né? Aham. Esse negócio aí é uma regra aí, né? Seguindo a regrinha do Souljaid, com certeza. Sempre no santuário, na fogueira, você faz isso também. Muito bom. Cara, que vontade de jogar isso, né? Não, isso aí tá... Vontade de jogar isso. Esse negócio aí é legal, cara. Cara, eu só vi os pedaços, assim. Eu não vi... Olha só esse inimigo, cara. É um ente, né? É um homem-arvore. Aí dá o cacete nele. Aí o gurute... Nossa! Ele luta a capoeira. É, falau! Luta a capoeira. Mas você lembra do que você encontra o prisioneiro? Para não, hein? Ele chega com um white pie, você... Aí ele sumona o ogro no topo da montanha, da escadaria. Isso, da escadaria, tá. Aí ele sumona o mini... Ah, ele tem uns mini-ons. Isso é muito maneiro, cara. Isso é um inimigo do mapa aí, né? É. Não, e o folklore, né? Sim. O folklore desse jogo é... Olha! Já disseram que iam explorar isso. O ataque pesado. Nossa, o Cross é adorável, isso. Tá bem da hora. E agora, ó. Eu não lembro... Nos outros trailers aparecia um numerozinho. Você lembra disso? É, pipocando, né? O HUD? É, porque eu acho que os outros gameplays não foram gameplay de demo. Foi os caras... Eu acho que não tinha número. Eu acho que ou eles botaram agora, ou sempre teve, não mostrou. Ah, os números. Eu não lembro, alguém no chat aí lembra, galera? Se tem o... Tirando o dano, ó. Olha lá. É, apareceu no número. Vocês lembram se nos outros gameplays tinha numerozinho? Olha que legal a animação dele. Cara, como é que o bicho morre, cara? As animações tão iradas. Olha, olha. É. Pulverizou. Não, é assim. O tempo pra passar de um inimigo aleatório no meio do caminho. É? É. Mas ele tem souls, alguma coisa assim? Eu não tô percebendo. Na luta contra o chefe, você vai sentir. É. Como assim, Guiça? Pode avançar um pouco. Se você mata os inimigos, ganha souls. Ah, não. Se ganha, não. Ah, tá aí, ó. Olha esse chefe. Ele tem o cara ali em cima. Pode passar na hora que esse bicho desce. Passa aí na hora que o bicho desce. Boa, boa. Volta um pouquinho, só pra mostrar a animação do bicho desce. Olha, ele tá lá em cima. É um escorpião, né? Pode avançar, voltou muito. Aí. Isso, deixa aí. É um escorpião sinistro. Olha o tamanho disso. Cara, olha isso, cara. Você vê que o braço direito é o agarra, né? E o braço esquerdo é o normal. É uma mão, né? É, e ele é... Olha as armaduras dele, cara. A armadura, assim. Ó. É o veneno, os efeitos. Aí já aparece bem mais da pessoa. Realmente tem esses danos aí. Cara, eu não gosto muito dos danos, tá? Eu sou o cara que... Eu tô tentando lá? É. Espero que tenha uma opção de desligar o dano. E aí, você tá vendo quando ele acerta uma esquiva? Não me incomoda. Tipo, não tô nem percebendo. Quando ele acerta uma esquiva perfeita, você vai ver, ele fica... Não, não. Fica tipo uma sombra dele. Deve ter algum efeito, não sei. Olha lá. Aí ficou ali, tá vendo? Aí ele usou a habilidade, o bastão ficou maior, né? Não, mas cara, esse jogo... Calma aí, calma aí. Volta, volta. Volta. Quando ele usa esse menu... Tá vendo que ele usou? Ah, ele encheu alguma coisa, tá vendo? É, encheu. Não, ainda não. Pode ir. Ah, ele usou. Ah, ele usou agora. Aí tem mais habilidade, apareceu mais habilidade aqui, né? Isso, quando ele usou, consegue voltar microsegundos? Tá queixo. É difícil, às vezes não dá. Aí, tá indo. Tá indo? Um pouco mais de microsegundos. É um pouco mais. Até que abre a roda de habilidades. É, até que abre a roda. Ah, ele piscou ali. Aí, ó. Mais um pouquinho. Eu acho que é quando ele usa. É, um pouco mais. Aí, ó. Ele usa. Aí, ó. Se ele usar o direcional pra direita ou pra cima, ele usa... Eu acho que é item. Aí. E na direita ali, o B, A, X, Y. É skill, parece. Eu acho que são os skills que ele tem pra usar. É, pode ser. Tá aparecendo até ali os comandinhos. Crimes on Max, tá falando aqui no chat, que é estilo de combate. Eu acho que esse da esquerda... Postura, né? É. Esse da direita. Pode ser. Postura, é verdade. É porque no Nioh tem a postura baixa, média e alta, por exemplo. Interessante. É, no Nioh tem. Muito legal. Bom, vai lá. Aí, ó. Pode avançar na hora que ele mata esse bicho aí, senão vai ficar aqui o... Você... Não. Não é skill. Ele virou uma pedra, cara. Sim, ele virou uma pedra. E ele usou porque apareceu ele... Ele dá tipo um parry. Ele faz tipo um parry. Não, não, volta, volta, volta. Nossa, que foda. É. Mas deixa aí, agora tá no fim da vida do bicho. Não, os chat são incríveis. Não. Eu fiquei muito impressionado com essa gameplay. Tudo desse jogo que ele solta é impressionante. Ah, ele solta o parry, sabia? É, eu vi o parry. Aí morreu. Aí morreu. Ele sofre um pouco, que nem uma barata antes de morrer. Isso. Ótimo. Morreu. Ah, o Ty pode avançar pra antes do tigre ali. Tem uma cutcinezinha. É, aquele tigre parece do Kung Fu Panda, né? É, eu falei isso, ele parece a tigreza. Fake Nery, né? É. Tomando no... Fake Nery. Sangue, é. Sangue, que parece, né? Nossa. Que legal. Muito legal, né? Muito legal. Bebendo sangue. Olha isso, credo. Meio assustador, né? Ele fala, é. Meio assustador. Vai tirando, ó, o gatinho. Aí, ó. Nossa, esse bicho. É um gatinho. Olha. Com sangue. Põe mais dois braços aí, vira o Quintaro. É. Eu queria que ele não fosse malvado. Ele tem uma carinha de que pode não ser malvado. Ele é, é, é. Mas ele realmente é Fake Nery. Fake Nery, Fake Nery. Ele faz amor com o suco. Faz amor com o suco. Tá nadando no suco, né? E aí você já pode ver que a roupa do nosso personagem tá diferente, né? Ele trocou. Olha como ele é bolado. É isso aí. São momentos de um gameplay. Ele nem pegou a arma dele ainda. Não, cara. Esse, aham, esse tigre, ele é muito rápido. Ele não para de bater, sabe? Só que a esquiva do macaco é muito bolada, sabe? Cara, eu tô achando esse jogo meio surreal, né? Interessante isso que você falou, David. Porque parece que é um Souls Life mais fast-paced. Sim, com certeza. Que tudo mais rápido, você esquiva mais rápido. É, porque pra quem jogou o Nio, agora ele pegou a arma. Aí pegou a espada, aí foi um tornado de sangue. Depois do Nio, o Mikali. Então, mas o Nio, ele é esse ritmo aí de jogo. Ele é esse ritmo de combate. Ele realmente, esse tigre tem um combo grande de ataque. Aí, olha a porrada que ele deu no... Aí, ele virou pedra. Virou pedra, olha. Olha. Ele enganou. O cara tomou esse. Tem que curar, cara. Ele vai morrer. É, ele tem que curar mais. Eu acho que ele vai de base. Esse cara é bom, viu? Esse cara jogando. Não é ruim, não. Aí, eu curou. Tomou? Curou. Tomou o Essos. Esse tigre é muito simples. Ele tomou uma porrada, não respeitou. Dá pra ver que ele é muito mais difícil. Ela lavrou pedra de novo. Deve ter feito uma armadura, né? Cara, olha que brechas pequenas que ele tem, cara. Usou a cura de novo. Brechas pra bater nele. Eles são pequeniníssimas. Nossa, aí caiu o framerate bizarro. É, o framerate é tão horrível. Realmente. É, mas é uma cena difícil mesmo. Na água? Não, olha. Mas não pode, né? Você jogando aí. Não pode, não pode. Nesse que tinha dado uma quedinha, tinha parecido que ele tinha usado algum tipo de golpe especial. É, que ele foi seguindo o bicho. Não, ele deu uma sequência de golpes assim. Ele tava até meio dourado. Você sabe que eu fico meio assim, supris, cinco, Xbox, Xbox. Ah, ele ficou invisível, ó. Ele usou poder que fica invisível. Ah, e ele deixou um clone, ó. Que enganou o tigrão. Ah, ele usou um troço que... Esse é o tigrão da Kellogg's. O tigrão tá paralisado. É o tigrão da Kellogg's. Tigor, te tigre. Esquiva, esquiva. Esse último fim de cima é a brecha. Tigrão da Proerge. Cara, acho que o Lee 5x e o Series X não tancam muito esse jogo, mano. Não, não fala isso, cara. Não tem nenhum jogo que o Xbox e o Play 5x não tivocam. Cara, só não foi aí. Eles tancam, mas com quedas, viu? Não, não foi aí. Depois eu vou falar um negócio. Eu achei que eles usaram uma habilidade aí que ele vai usar depois, é verdade. Micalho, você sabe que o Phil Spencer deu uma entrevista falando que a gente não tem necessidade pra outro console, né? Não, eu concordo. Eu concordo. E aí você acabou de falar que o jogo não rola? Não, rola, mas vai ter queda, cara. De frame rate. Infelizmente, eu acho que vai tomar aqui, não. Não, eu quero mais aqui. Esse jogo lança pra vencer? Ah, lança, lança. Lança, né? Ó, ele congelou o bicho. É, ele usou um bagulho de parar no tempo, né? Basicamente. Não, você viu os consoles... Não, ele morreu. Não, não. Morreu, morreu. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Aí, ó, o que acontece, ó. Calma aí. Ele morre... Não, ele acaba num... Ele volta, é. Não, volta... Ele cortou, ele cortou. Não, não, volta pro fim da batalha com o tigre. Ou pula a batalha com o tigre. Essa assombraçãozinha, né? O quê? É, aí foi, eu acho que foi quando ele derrotou esse bicho. Não, é mais pra frente. Então ele morreu e eles pularam, então. Ele morreu e pulou. Então vai pro próximo que é aquele bicho lá. É realmente difícil de desviar esse bicho. Muito bom, hein, cara? É. E aí já é outro chefe. Mostrou vários chefes nesse aí, né? Nossa, certeza que a hora que eu tivesse jogando isso ia dar um pulo. Esse daí acho que não vai dar tanto trabalho. Esse aí é um inimigo do mapa, né? Dá pra ter dado um stealth aí. É, não. O legal é que assim, você arrebentou o cara aqui, esse aí nem se ligou. É, é, então. Nossa, seguiu o pedinho dele? Que legal. Muito foda mesmo. Não, você viu, os consoles atuais, Play 5, Series X, a gente não viu, a gente viu pouca coisa verdadeiramente de nova geração, né? Sim. Eles ainda tem muito a extrair, né? Desses consoles. Não, mas eu acho que esse jogo aí não é tão pesado não, cara. É, a animação da impressão, né? Depende o tamanho do mundo que ele tá. Sim, mas parece ser um mundo... Se for um mundo pequeno... Então, mas parece ser um mundo linear, né? É. Então é mais fácil de fazer com sua potência. Então, e o Dallas of Us 2 tem um... Ó, esse aí tem cutscene, ó. Ele vai dar um negócio, que a gente não sabe o que é. Parece um coração, né? Parece. Não, e olha que perturbador, cara. A máscara. É, cara. Ô, máscara. O homem da máscara de ferro. Que isso, meu cara. Tá falando chinês, né, galera? É. O nosso chinês aqui tá meio ferrujado? É, infelizmente. Não tá em dia o mandarim. Cara, vou te falar, esse jogo vai ser um dos maiores hypes do ano que vem, viu? Vai. Caramba, deu um presente, vai bater nele. É, tipo, vai... Deu um negócio pro cara, o cara vem pra cima de mim. Ele tem mais skills ali. Nossa. É um troço que tancou, né? É, ele usou o negócio pra tancar. Eu acho que essa skill que ele vira pedra, ele tanca. Uhum, faz uma armadura temporária. Olha que legal os movimentos. Não, o Mortal Shell faz isso. E é legal que, assim, a gente viu três chefes até o momento, e os três tem tamanhos diferentes. É. Tudo diferente. São rápidos todos, difíceis. É, a mágica dos Souls-likes da From Software é exatamente os movesets dos bichos. É. Que é muito diferente, não é repetitivo. Eu joguei agora o Eminem. O Eminem tem muito moveset repetido. Aham. E você maneja fácil, sabe? E dá uma cansada depois de um tempo. E dá uma cansada. A From Software é muito boa nisso. É, essa é a magia do Souls-like bem feito, né? Você tem que telegrafar os movimentos. Não, é, é o negócio é aprender, cada boss você aprende. E telegrafar depois. É, depois de morrer mil vezes. Aí esse aí é aquele famoso chefe do Dark Souls. Derrotei. É, ele tem segunda fase. É, é. Segunda fase. É. Eles estão falando do escudo, do escudo, do escudo, do pedra. Eu acho que não é habilidade, eu acho que é o escudo, porque se não me engano teve uma hora que ele deu o parry. Parry. Aham. Então acho que é simplesmente usar o escudo e você vir a pedra. Akumanumi. É, olha só. Olha só. A magia tem duas fases. O fruto do diabo. Escuta, eu não estou entendendo os diálogos, mas por que você foi dar isso para ele então? É, não sei qual foi. Nossa, o dele é de chavos agora. Parece o Resident Evil. Não, Resident Evil. Não, Resident Evil. Olha lá. Credo. Nossa, parece o Resident Evil 5. Fez bicho da ilha lá. Mas eu estou esperando o momento que uma caco vira mosca. Não tem isso? Não vai virar nesse gameplay. Que triste, hein? Essa é uma informação que eles vão dar uma seguradinha um pouco mais. Está todo mundo com essa expectativa. Gente, vocês falaram Resident Evil, eu estou pensando em Silent Hill. É verdade. Ficou muito bizarro isso aí. Ficou muito bizarro. Ele solta poison, hein? Pode passar para o final da luta aí. Ele solta poison, né? Veneno, né? Só para dar acelerada. Aí volta na hora isso. Isso, final. Pronto. Mas é engraçado, porque a linguagem do game é sempre a linguagem do game, né? O bicho solta uma poça verde, a gente sabe que é veneno. Sim, é tóxico. A barra amarela é a estamina. É, você vê, a gente foi muito educado ao longo dos últimos anos. Exato. A linguagem do game. Olha aí a cobra. Aquela cobra lá. A nossa amiga voltou. A Morgana. Morgana. Olha lá. Cara, olha quanta coisa aconteceu numa única batalha, velho. Cara, é surreal, velho. Essa aí tá... Nossa, que doido. Mano, que... Ela meio cobra, meio gente. Cara, olha... Que lindo isso. Não, eu tô achando lindo também. Ele vai pegar a Akuma no Mi pra ela. Ela pegou de volta o coração. Vai pegar o Akuma no Mi. Pô, agora se essa cobra comer esse coração aí, fodeu. Mas ela parece do bem, né? Sem dúvida. Eu não sei não, viu? Não, não, é amiguinha. Amiguinha, olha aí, ó. É, brother. É o FPS que deu uma caída brusca. É, o maior medo desse jogo é a performance. É a performance. Tem que ver como que vai rolar. Porque ele é muito bonito. Porque tem muita animação. É que você esquece, ô Mikaeli. Que console não importa. É só PC que importa. Se ele não dá no PC aí, é preocupante. É, essa é a sua preocupação desde já, né? É. Você tá com a 4070 agora? TI. Você tá com a 4070 TI? TI. Cara, você vai estar despreocupado, então. Eu espero que sim. Nós, meros consolistas como eu, estarão preocupados. Cara, esse gameplay tá muito insano, tá? É, tirando as quedas de performance, é um negócio surpreendente. É, aí ele vai, isso é um bioma de gelo, né? Esses bichos todos vão acordar, né? É. Nossa. Me parece. Aparentemente, não sei dizer porque eu não entendo nem nada, mas esse jogo tem uma história mais linear e comum do que os Souls Likes. É, alguma coisa te contam, né? É, eles contam a história. Ah lá, os White Walkers. Olha lá, ele tá, é. White Walkers. Lembra aquele macaco do Sekiro numa versão reduzida. Aquele macaco do inferno lá que você enfrenta. Ó o gritinho. Ah, que legal. Ó, você viu? O bicho morreu e ele dá um último hit, morto. Odeio quando eles fazem isso. Agora os bichos vão começar a acordar, ó. Ó lá. Cara, tem um pedaço da Elden Ring que é muito parecido com esse. Tem, né? Ó, detalhe. Pra chegar no castelo de sangue lá, que é um monte de bicho que é só assim. O castelo de sangue é muito foda, inclusive. Mas, ó, detalhe. A neve interage com ele. Aham. Isso é um negócio muito legal. Os jogos... Jogão... E isso é coisa que faz cair frame, viu? Essa neve. É, muito complexo. Aí vai enfrentar mais um boss que esse outro macaco aí. Adoro quando fica pegada na neve. Cara, quanto boss que eles estão mostrando nessa gameplay, né? Não, essa gameplay tá cortando, né? Ele tá cortando, claramente cortando entre os boss. Caramba, uma sequência... Uma sequência de golpe já praticamente acabou com a cabeça. Não, o tamanho da espada dele. Olha ali, olha ali... Ah, ali... Não, ele tá com a espada ainda. Blade of Mikkel. Nossa, o nível de animação desse jogo. E olha que legal. A animação tá muito legal desse boss. Porque ele usa o pé, né? Aham. Igual a mão. Esse cara tá gastando bastante extras. Olha lá, ele com o pé. Ele tem um ataque meio handed. Quantos frascos ele tem? Mostra o número ali. Não tem número, mas tem o... O pote vai diminuindo. Ele sente isso. Aí, ó. Essa fez essa... Esse círculo no chão aí é um... Eu não sei se é um... Ele dá um buff nele, não debuff. Pode ser, pode ser que dê um buff. Olha lá, ó. Dê um buff na arma ali, você viu? Legal. Ah, pode avançar aí pra mais pra frente da luta. Ah, não. Volta um pouco que... Não, olha. O que vai acontecer? Você vai ver que ele vai usar um poder que vai transformar a arma dele. Você viu esse gameplay inteiro, David? Eu vi tudo. Mas você fica facilmente engajado, né? Eu fiquei. Quando eu fiz 50 minutos. Hipnotizado, né? Ah, não. Eu acho que vocês voltaram muito, cara. Porque ele tá com muita vida, o bicho ainda. É verdade. Aí, ó. Tá vendo? Ele transforma a arma. Tá vendo? A arma vira uma espada de dois gumes. Sim, sim. É, trocou de roupa. Morreu, tá ligado? Aí voltou e tudo. E aí, quando chega na metade da vida desse bicho, o bicho vaza. E aí continua. Ah, e você segue o jogo. Eu odeio quando eu faço isso. É outro negócio que esses jogos gostam de fazer, que o bicho vai embora e você encontra ele em outros momentos. E aí vai encontrando até chegar nele no final. E aí a arma dele se transformou por muito tempo. Aí ele voltou. Ah, aquilo era uma forma. Santuáriozinho. Santuáriozinho. É o super saiyajin. Esse é o ritual, né? De todo o santuário. O super saiyajin, ele virou... Você tá com um chinês que se lasca o planeta, né? Vocês que só vejam o gameplay aí. Então os chineses estão jogando esse jogo. Teve um dia 20, teve uma demo liberada pra eles. Só na China. A gente podia dar um jeito de criar uma conta. Ué, com o VPN não dá? O gameplay lá não foi na sua casa. Você tinha que ir num lugar jogar. Ah, é verdade. É verdade. Então não dá. É, não é que tá na PSN ou na... Pra você baixar. Chinesa. Isso. Impressive. Aí, ó. Voltou. É o mesmo cara agora com asa. É, ele é um ano caído. Virou o minion da Elphaba. É. Mágico de nós. Exato. Aí, ó. Aí, você viu? Ele deu um ataque e deixou umas penas pra trás. Nossa, agora ele dá uns ataquesinhos. E a distância, ó. Com essa... Tá maluco. Tá maluco. O gelo. Pegou. Ele precisa usar o frasco. Usou já. Cara, é bem satisfatório acertar. Acho que vai perfeito, hein. Eu só tô vendo e tô achando irado. Quando dá a câmera lenta e fica a sombra. Olha os golpes em área que esse bicho dá. Você tá no lupo. Ó. Você vai jogar? Vou tentar. Não, esse... Vou tentar. Esse a gente vai ter que fazer um barulho aqui, hein. É. Vamos fazer uma cobertura bacana desse aí. Mas é... É daqui 10 anos, né? Não, é que assim, por exemplo, o Elden Ring, ele não continuou porque ele achou que não. Você que zerou, né, tá? É. É. Ah, então. O Sekiro eu não joguei. Aí ele tava vendo eu assistir. Ele tava assistindo você jogar, né? O Sekiro eu desisti também. Eu joguei uma parte... Nossa, o Sekiro é a minha frustração, gente. Eu fui incompetente, incapaz de passar do primeiro bosta. Não, o Sekiro eu fiz o pior final, que você não enfrenta lá o último bosta da lua. E eu larguei, assim. Tchau, deu pra mim. Mica, eu passei do ogro da escadaria, eu não consegui matar o cara do cavalo, aí eu voltei no tempo e eu parei no cara da lança do portão. Pra mim foi mais difícil de tudo, disparado, assim, isso aqui. Avança aí já pro fim dessa batalha. Mas eu zerei, zerei, larguei, tchau, desinstalei do HD. É o que eu acho que ele não passa, eu acho que ele morre pra esse bicho aí, aí ele vai pro outro canto. É isso mesmo, ele vai morrer. Tadinho. Aí ele volta, ó. Ele volta e luta de novo com o bicho. É, então tu várias vezes aí, ele tá passando. Pode passar essa batalha aí até o final. Não sei nem se ele vai derrotar nesse... Vai, vai, vai. Ah, agora vai. Vamos ver, vamos ver se ele vai derrotar. Vai derrotar. Aí ele usou outra forma, viu? É, tá na outra forma. Espesar, Jim. Olha. Olha, o bicho da teleporte. Esse bicho parece ser um inferno. Aí matou. E teve até negócio especial, ó. Isso que eu ia falar. Ele matou ou morreu? Não entendi nada. Bom. Aqui apareceu um negócio em chinês. Se a gente soubesse o que era, a gente saberia que era se fudeu ou parabéns. No GTA, é se fudeu. É, no Souls, você morreu, né? É, pode avançar pra próxima área aí que acontece alguma coisa. No Souls, você morreu. É, ele se fudeu, ó. Voltou no bicho. É, voltou. Se fudeu, eu passei, passei. Esse bicho é difícil, é. Não, é, esse bicho é sinistro. É, ele é uma outra área. Ah, esse aí é muito maneiro, esse chefe. Não é uma aranha. É uma barata do inferno. Puxa. Nossa, é um carrapato. É um carrapato. É, carrapatão. Esses gritinhos sensacionais, né? É o Michael que fez, né? Cara, não... Não, o quê? Essa parte de cima tá me lembrando muito lagarto. Não tô conseguindo olhar. Ó, boa, eu tô no óleo. Ah, acertador. Não, mas é... Ah, ele tatuou bola. Mas bicho é tranquilo, ele tava batendo, que você é tranquilo. Mas o bicho é muito maneiro também. Nossa, maneirão. Ele tem um monte de batas, né? É legal quando o protagonista, o boneco que você tá controlando, ele dá esses gritinhos, né? Você gostou, né, Michael? Eu gostei, cara. É, muita vez nos retalhos. Sabe que jogo que é muito marcante pra mim nesse ponto? Dante's Inferno. É, ó. O Dante's Inferno, quando ele bate nos bichos, ele faz... É, ó. Fica na sua cabeça, assim, sabe? Perdi. Pô, você mata a morte logo no começo do jogo, suga. Nossa, Dante's Inferno. Ele vai matar o bicho já. Nossa, mas quanto? Nossa, mas... É, mandou os filhos, olha lá. Como ele desvia? Ah, ele conseguiu. Corre que nem um desgraçado. É, não é tão difícil esses bichos. Não, isso aí é... É, isso aí é mais ficar... Pode passar o final aí quando derrota. Tem que ter um boss pra gente não ficar tão intimidado, né? Porque os outros, né? A gente ficou bem intimidado. Aí vai matar. Aí, aí, aí. Aí, ó, é igual o Cifudeu. Mas aí o boss ferrou nesse cara. Aí, de novo, mostrando o inventário, não mostrando algumas coisas. Impressionante. Ué, mas no Dark Souls, quando você mata lá os Lordes, aparece. Lorde foi derrotado. Foi derrotado, exatamente. Cif... ferrou. Ele tá mostrando os itens, ó, a máscara, armadura. É só as mesmas armaduras. Que linda essa armadura com as moedas, cara. É muito maneiro essa armadura, que isso? Muito, muito, muito. Linda, linda, cara. Nossa. Esse aí é hype. O que que é isso? Ah, é uma bracedeira. É, são várias peças de armadura, né? Não é só a roupa, né? Aham. Pena que tá com... Que você ganha dos boss, porque esse daí, inclusive, parece o carrapato. É, pode ser que seja. Verdade. Pode ser. Caneleira. Olha o pé dele, cara. Já sabe. Cara, aí vai aparecer um inimigo muito maneiro. Inimigo de... Do mapa aí, não é chefe, né? Ah, tem esse aí. Esse bicho é muito... Ih, não. Então eu acho que pulou. A parte que aparece é o bicho que eu tava falando. Não, é muito sinistro. É um minotauro do inferno. Ah, ele até cansou. Depois dessa voadora aí. É, esse tá. Que doideira, cara. Que doideira, cara. Nossa. Vomitando sangue. Nossa, aí foi... Visceral. Esse sangue foi visceral. Sabe o que é mais engraçado? Quando eu vejo o bode em primeira, ele faz coisas que eu não imagino que ele vai fazer. Que eu tô vendo, sabe? Ele dá uns golpes que você não... Ele caiu. É, caiu. Cançou. Pode amassar, pode amassar. Tem uma... Porque tem uma outra forma esse chefe também. Ah, tem segunda fase. É. Essa pata dele pra trás. Pode passar até a hora que ele derrotar esse bicho aí. Mas... Aí, ó. Deixa aí. Nossa, você não gosta da parte de trás dele ali? E aí, tem esse cabelo no céu que eu não sei o que que é. É, Blood Moon? É. Ó, parece, né? Parece a Blood Moon, cara. É do Zelda? É. No Bloodborne também tem uma Blood Moon. E aí, vira um outro demônio. É, sabe o que eu ia falar? Ah, sabe se essa demo foi, tipo, feita só pra ser divulgada? Não, não sabemos. Ou se faz parte do jogo mesmo? Porque, assim, a barra de HP não tá muito grande. É. E aí, dá a entender que esses bosses são logo no começo. É. Tipo... O seu boneco, ele tá meio nerfado, né? É, então. Né? É. E esse cara jogando é muito bom. Avança mais aí pro final. Eu acho que ele não derrota esse bicho. É por isso que o jogo desse demora pra ser desenvolvido. É muito detalhe de animação, esse design. É, ele não vai conseguir matar. Ele vai... Para aí. O bicho que eu tô falando, a gente deve ter pulado em alguns momentos aí. É um homem cobra. Verde, bonitão. Muito maneiro o bicho. Então, até, assim, eles mostraram... Cara, eu acho que eles mostraram mais boss do que inimigos. Por qualquer coisa, né? Pra poder explorar, exploração, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Né? É, olha... Muito legal. Gostei muito desse aí também. Esse jogo... Muito bom. Vamos lá, o que mais nós temos aí? Nós somos que o Cyberpunk era o final, hein? É, você viu? É, lá. O cara sabe o que é bom. Vai ser um barulho do ano que vem, viu? Junto com o GTA VI, é claro.